Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Júlio com mais um vídeo pra vocês, galera Essa vez que estamos no Ponte Blanca, era mais um vídeo de Ponte Blanca E essa vez aqui, vamos com essa arminha nova aqui, que não é tão nova assim Chegou na loja, mas só que ela é meio nova na loja, mas só que não é tão nova E vamos que vamos, vamos fazer logo aquela série com ela Toma esse dano, que é a M14 EBR Cara, é uma arma que tem um dano de 42%, cara, é um dano bem cabuloso Só que ela tem uma taxa de disparo bem baixa, a taxa de disparo dela é bem baixa Parece uma sniper mesmo, com... Parece que ela VZ52, cara Mas vamos que vamos, vamos testar ela aqui Entrei numa sala aqui, que meu time não é tão bom, como vocês podem ver aqui Meu time, ó cara, é só patente de barro, mano Patente de barro não, cara, é só patente de cimento, cara Patente cinza Mas vamos que vamos Já tomei na boca aqui de novo Os caras tão bolados no outro time E vamos lá, clã Vamos fazer a série Vamos fazer aqui mesmo, cara A série vai ser aqui mesmo Eu não vou quitar a sala mesmo Mesmo que eu fique Zero barra cinquenta Eu não vou quitar a sala Vamos lá Caralho, moleque Caralho, moleque Pegamos mais um aqui já Ai, meu Deus do céu, Bergen Meu Deus do céu, cara O time deles, mano Tá todo avançado Daí não tem como a gente avançar mais E pegar os caras, mano Aí é foda, né, clã? Aí é foda, né, clã? A gente tem que matar tudo, clã Vamos lá, time Nossa, cara, vamos lá Vamos aí, barra sede Só eu que tô matando aqui no meu time Meu time tá todo dentro da base aqui Não quer sair da base Estão com medo Vamos lá, caralho Vamos lá Vamos lá, time Vai dar bom, hein Vai dar bom, hein Vamos lá, caralho Tomei esse dano Ah, a bala do cara não acaba O cara segura o dedo do meu lado, cara E a bala do moleque não acaba, mano Corre aí, arrombado, caralho Tomando dano aqui já Ai, meu Deus do céu, Bergen Meu Deus do céu Tamo 9-9, caralho Vamos que vamos Mano Não vai ser fácil, não, cuzão Não vai ser fácil ganhar isso aqui, não, Bergen Não vai ser fácil ficar positivo aqui, mano Tamo 10-10 Olha o meu time, cara Sai, moleque Sai na minha base Meu Deus, cara Meu Deus, mano Não tem como, cara Vamos lá, vamos lá, caralho Meu Deus do céu, time Ajuda a nós, time Não dá pra ganhar tudo, não, time Meu Deus, o cara tá ali, Bergen Pegamos mais um Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ficar pelo menos positivo, clã Cara, essa arma é muito OP Só que essa taxa de disparo dela, cara Fode a arma, cara Vamos lá, time Vamos lá, time Olha o cara lagado, cara Olha o cara teletransportando, mano Cara, eu vou jogar com o meu time mesmo, cara Eu vou com esse meu time mesmo, velho Eu confio no meu time, Bergen Eu confio no meu time Eu confio no meu time Vamos lá, eu confio no meu time, Bergen Vamos lá, time Ajuda a nós, time Olha como ele vai Ah, meu Deus do céu, cara O cara me travou ali na porta, meu time, mano Meu time me travou na porta, Bergen Olha o cara lagado, meu Deus do céu, mano O cara tá mais lagado O cara fica teletransportando Ele fica saindo, sumindo, virando Olha aquele arrombado ali, ó Tem aquele arrombado ali, ó Aí, pode Pega aí na sua boca Também tem mais um aqui também Calmou Tô lagando também agora Fodeu o coitudo agora Pegamos mais um aqui também Tem mais um Cp20 ali também Pra foder o rolê Tem mais um aqui também, ó Nossa senhora, mano Os cara tão bolado O outro time é só menstruação lá Só vermelhinho E o nosso time é só barrinho, mano Não vem não, não vem não Não, não ruxa não, moleque De respeito aqui não De respeito aqui não Olha o cara ali no lagado, mano Olha o lagado dex ali Olha o arrombado aqui também Mata esse arrombado, time Meu Deus, time Tem vida Vamos curar nós aqui Beleza Estamos com vida de novo Os caras já tão aqui Nossa senhora Meu Deus do céu, time Meu Deus do céu, time Vamos lá 19 barra de 17 Estamos positivos ainda Pelo menos O cara já morreu ali Meu Deus O bagulho tá insano Cusão O bagulho tá insano aqui Entrou dois ali Vai pra entrar aqui Olha o lagadão Olha o lagadão Vai entrar aqui Olha o lagadão Mata o lagadão Boa time Boa time Pegar mais um aqui O cara não morre Bora Sai daqui, mano Não vai matar, bag Vamos se curar Já vamos curar nós aqui Já vamos avançar, moleque Como que a gente avança? Como que não dá pra avançar, mano? Tamo 22 barra 18 Tamo morrendo pra caralho, moleque Meu Deus do céu O cara é muito lagado, mano Olha isso, mano Bora time Bora time Melhor time do mundo, mano Peguei um time zika aqui do baile Meu Deus, cara Não tem como, mano Bora Olha meu time, galera Só foca isso, cara Foca no meu time, mano Bora, 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 caralho Nossa, olha o moleque Olha o fegode Eu acho que esse cara Eu ligou o hack, hein, mano Eu acho que é hack Ou o cara Nossa, o cara é embute, mano Na 9, mano O cara do meu time é embute ainda, mano Ainda já Não, não, cara Aí foge totalmente o rolê, né, mano Eu achando que o cara tava mitando E o cara tinha embute Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Meu Deus time Bora, caralho Nossa, tô pegando uma pizza, mano Na moral, velho Ainda tô matando pra caralho com esse time, mano Meu Deus, mano Meu Deus time Nossa, os caras, mano Ah, eu não vou quicar o cara não, mano Não vou quicar o cara não O cara Pegamos mais um ali Meu Deus time Não tem como Perdemos a partida Clã 25 Barra 23 O felzinho Godz aí Vocês podem ver esse nome aí Ligou o hack no final E deu vários HS Perdem o clã Mas espero que tenham curtido o vídeo Com essa arminha aqui Que é essa M Olha os caras chorando aqui Pra ir no chat mesmo Cadê? 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 É a M14 O EBR Que é essa arminha aqui Tem um dano de quase 2% E como vocês podem ver O meu time ajudou pra caralho Só moleque lenda Espero que tenham curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Cara, deixa aquele seu like Que ajuda pra caramba Aquele seu like no canal É isso, valeu, falou Fui